O Palácio Piratini está completando 98 anos e representa uma história importante, todo o nosso passado, a nossa tradição. Mas mais bacana do que a gente olhar para trás desse passado tão importante, que a gente se orgulha, é comemorar ele com as crianças, que representam o futuro. Essa criançada que conhece essa história do Rio Grande do Sul, certamente ainda vai nos dar muito mais orgulhos pela frente. Clássico, belo e imponente. Desde 1921, um símbolo arquitetônico do Rio Grande do Sul. O Palácio Piratini está completando 98 anos e para comemorar uma data tão especial, nada melhor do que uma visita, junto com eles. Os alunos da Escola Estadual Eva Carminati, de Porto Alegre. É um palácio bem bonito, uma mansão bem bonita. Para mim ele parece que esse castelo é de filme gigante, de desenho animado. Sei, uma novela? Um filme? Quem vai nos ajudar a entender esse cenário que parece coisa de ficção é a Ângela. A história dessa sede governamental foi pensada em 1896 pelo ex-governador Júlio de Castilhos. Não tem energia melhor do que a voz, a presença, o olhar, a curiosidade e às vezes até uma travessura de uma criança. Criança é sempre tudo de bom. Logo de cara, o gusto do primeiro morador do Palácio, o então governador Getúlio Vargas, que viveu aqui entre 1928 e 1930. Depois, é hora de conhecer os famosos salões. Primeiro, o Negrinho do Pastoreio. Depois, o Alberto Pasqualini. O motivo de tanta admiração, esta obra de Aldo Locatelli, de 1951, que retrata a formação do Rio Grande do Sul. Lá no alto está o índice Sepete Araju, o grande guerreiro do Pigorani, e atrás dele as ruínas de São Miguel. A visita guiada pode ser feita por qualquer pessoa de segunda a sexta-feira. Mas não pense que ela acabou, pois ainda estava faltando essas duas relíquias aí. Você já tinha visto um carro tão antigo assim? Não. Primeira vez? Primeira. É bem diferente, bem diferente do que estudar na sala, é bem mais diferente. A sensação é que valeu a pena? A sensação é que valeu a pena. Tem uns arrepios também. Entre tantos estudantes, um também está de parabéns. É meu presente de aniversário, eu vim aqui, né? Quantos anos tu está fazendo? Doze. Sabia que o Palácio está fazendo 98? Lá. 98 anos. Quase um século de histórias. E eles agora conhecem cada uma delas. PASC. 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 Tchau.